E aí pessoal, beleza? Eu sou o Elton Souza e esse é um vídeo tutorial sobre finales. Nesse vídeo eu vou ensinar como criar uma partitura com a ferramenta Setup Wizard. Essa tela de layout, ela sempre aparece assim que você abre o finales. Então você clica nesse primeiro botão aqui, Setup Wizard, ele vai abrir uma janela e vai ter alguns passos para você configurar a sua partitura. Primeira coisa que ele pede é que você configure, se existe já um grupo já criado para a formação que você deseja, a fonte e o papel e como é que esse papel vai estar disposto. Então, eu sempre gosto de selecionar essa primeira opção, Create a New Assemble. Eu vou criar um novo grupo. Eu escolho esse estilo aqui, vocês podem depois ver outros estilos. E a gente vai selecionar aqui o papel, que é o papel mais comum aqui no Brasil, que é o A4. Essa informação aqui, Portrait Landscape, significa que é o papel em pé ou papel deitado, o retrato ou paisagem. Então, vamos botar aqui o papel na vertical e isso aqui é para a partitura, Score Page. E para as partes também vai ser o A4 na vertical. Para avançar, aqui é onde de fato eu vou colocar os instrumentos. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma flauta e um oboé. Então, ele está aqui dividido em famílias e os instrumentos em si. Então, eu vou aqui selecionar o Wood Wings, que em inglês são as madeiras. Então, eu seleciono aqui flauta e clico nesse botão aqui, ADD. Depois, o oboé, ADD. Vou aqui em avançar novamente e vou colocar as informações da partitura, como o título, subtítulo, compositor, arranjador e o copyright. Vou clicar novamente em avançar e agora, aqui eu vou colocar as informações finais para ser gerada a partitura. Eu vou selecionar o compasso, pode ser 4x4 ou dessa forma aqui, ou dessa forma abreviada. Depois, eu vou selecionar aqui a tonalidade, descendo ele aparece os bemóis, subindo ele vai aparecer o sustenido. Então, eu vou colocar aqui em Ré maior. Eu posso também dizer já quantos compassos vai ter na minha música. Então, vou colocar aqui 100. Posso já indicar o andamento inicial da peça. Aqui, posso colocar aqui moderato. E já com a informação da velocidade do andamento. E posso aqui configurar a Anacruz. Mas é importante a gente, nessa parte da Anacruz, a gente ter consciência de qual é a duração da Anacruz. Se, por exemplo, eu fosse fazer Brasileirinho, que começa com aquelas 3 notinhas, aquelas são 3 semicolcheias. Então, 3 semicolcheias equivale a uma colcheia pontuada. Então, eu terei que colocar como Anacruz essa colcheia pontuada. Vou colocar aqui uma colcheia. E vou apertar aqui, concluir. E o final já vai gerar essa partitura. Observe que as informações que eu coloquei, já aparece aqui. Teste, teste 2. Eu, arranjador eu. O moderato, Anacruz, a tonalidade que eu selecionei. E os instrumentos que eu selecionei. E é isso, pessoal. Curtam, compartilhem. Façam comentários, até, para a gente se guiar e criar novos tutoriais. Tchau, 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 tchau.